Opa Ancang Nam Star Opa Ancang Nam Star Ela corre na areia da praia e bate o bumbum na água Bate o bumbum na água, bumbum, bumbum, bumbum Corre na areia da praia e bate o bumbum na água, bate o bumbum na água, bumbum, 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 bumbum. Ela chama atenção na night, gosta de carvazaco, de amiga de R1, gosta de Porsche e de Lamborghini, gosta de andar de jifre, mas não é com qualquer um. Faz top 10 e acha toda nua, fica de bumbum pra lua, essa mina é uma loucura, sabe por quê? Ela corre na areia da praia e bate o bumbum na água, bate o bumbum na água, bumbum, 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 bumbum. Corre na areia da praia e bate o bumbum na água, bate o bumbum na água, bumbum, bumbum. Ela chama atenção na night, gosta de carvazaco, de amiga de R1, Gosta de Porsche e de Lamborghini, gosta de andar de jifre, mas não é com qualquer um. Faz top 10 e acha toda nua, fica de rua pra lua, essa mina é uma loucura, uma loucura. Ela corre na areia da praia e bate o bumbum na água, bate o bumbum na água, bumbum, bumbum, bumbum. Ela chama atenção na night, gosta de carvazaco, de amiga de R1, gosta de Porsche e de Lamborghini, gosta de andar de jifre, mas não é com qualquer um. Faz top 10 e acha toda nua, fica de bumbum pra lua, essa mina é uma loucura, sabe por quê? Ela corre na areia da praia e bate o bumbum na água, bate o bumbum na água, bumbum, bumbum, bumbum. Corre na areia da praia e bate o bumbum na água, bate o bumbum na água, bumbum, bumbum. Ela chama atenção na night, gosta de carvazaco, de amiga de R1, gosta de Porsche e de Lamborghini, gosta de andar de jifre, mas não é com qualquer um. Faz top, lesbia de toda nua, fica de R1 pra lua, essa mina é uma loucura, uma loucura, cura, 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 cura. Tô fechadão com o Natinho Detona Funk, acesse lá no YouTube, aumenta os alto-falante. E aí, Detona Funk, aumenta os alto-falante. E aí, Natinho Detona Funk.